Música Vamos falar agora com o prefeito José Salinha de Neto Prefeito Neto, hoje uma manhã de inauguração aqui da quadra da escola Maria Paulina Quais são as suas impressões, o que o senhor pode nos dizer sobre esse evento de agora? Estamos trabalhando, demos um comprometimento com a educação do município Na gestão passada, como o próprio presidente da câmara mencionou Nós já tínhamos ampliado a escola, já tínhamos feito a base E posteriormente a gestão anterior veio com investimento e acabou complementando essa cobertura Então eu acho que isso não é mérito, eu acho que isso é um dever e uma obrigação Eu acho que é uma consciência investir em educação E é isso que nós temos, essa mentalidade de poder fazer o melhor para a educação do nosso município Está muito bem estruturado, nós já tivemos a oportunidade de ter uma grande secretária Que era a ex-secretária Fran E agora está tendo uma continuidade também com uma pessoa muito dedicada Conhecedoras do problema da educação, que é a vice-prefeita Cláudia E que também manteve a estrutura da parte de apoio da equipe pedagógica do município Boa parte veio das pessoas que já estavam E isso acaba facilitando o trabalho do dia a dia Agora prefeito, estamos aí, passamos os 100 dias Estamos aí no mês de maio já São 5 meses de administração pública Já dá para ter um panorama de como que está a cidade O senhor que no início do governo dizia que os problemas que a cidade estava enfrentando Com relação às dívidas, os precatórios Dá para adiantar para a gente alguma coisa desses 5 primeiros meses de mandato? Eu acho que uma avaliação extremamente positiva perante a opinião pública A gente teve um resultado da avaliação Hoje 85% da população está apoiando, está aprovando a nossa administração Isso é extremamente importante porque estamos no caminho certo As dificuldades ainda encontram porque no dia a dia da prefeitura Sempre temos que mencionar que existem essas dificuldades Mas eu acho que ao longo desses 100 dias nós resolvemos grandes problemas Estamos trabalhando na área da infraestrutura urbana, na zona rural Estamos com o projeto prefeito nos bairros Estamos investindo na educação Já tivemos um avanço muito grande na área da saúde Enfim, nós estamos dentro da possibilidade Procurando dar o melhor E repassando aquele comprometimento que nós tínhamos com a população de Cambará Então, o que eu digo é o reflexo da população E o reflexo da população tem sido extremamente positivo A gente tem notado algumas coisas que na política não me agrada Porque não faz parte do meu processo Alguma filmagem em Facebook, que foi o tema que se mencionou Mas não condiz com a realidade Se condiz com a realidade, é da forma realmente que nós pegamos E eu acho que essas pessoas têm que ter a consciência de valorizar mais a sua terra Valorizar mais o seu povo Porque fazendo dessa forma, logicamente está trazendo um descrédito para a nossa população Está trazendo uma forma que não passa uma credibilidade lá fora do nosso município Mas essa não é a nossa visão A própria população hoje é uma população extremamente informada Extremamente inteligente Hoje nós temos vários mecanismos que passam a verdadeira realidade E com essa realidade nós ficamos muito contentes com 85% da aprovação da população de Cambará Prefeito, também foi aprovado na Câmara, pelo menos em primeira votação O projeto de lei que dá o reajuste aos servidores municipais Enfim, que ficou na casa dos 4.6, 4.5 E que se esperava que fosse na casa de 6% Isso também gerou um pouco, um certo desconforto para a classe O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Na verdade, na realidade, isso não é um aumento Isso é uma reposição salarial Por que eu digo isso? Isso aumenta quando você dá um aumento maior do que o NPC E o município hoje, infelizmente, por estar comprometido dentro da lei de responsabilidade fiscal Que vem já do mandato passado Que atingiu 95% da sua receita corrente líquida com folha de pagamento Nós não podemos dar um aumento real O que nós temos que fazer? O que a lei nos determina? Determina que repasse a inflação do período dos últimos 12 meses E cria-se um confronto Porque na gestão anterior foram criadas duas databases Foram criadas uma em janeiro para a área da educação E outra que era em maio Transferir o ano passado para abril Para o restante do funcionalismo E geralmente, quando você pega a média dos últimos 12 meses Que é o NPC Isso acaba trazendo um conflito E acaba trazendo toda essa polêmica que aí hoje está Que na realidade o NPC de janeiro foi 6 pontos e alguma coisa Como o de abril foi 4 pontos e alguma coisa Qual que é o nosso princípio, a nossa avaliação? Para que não tenha mais essa distorção É nos próximos anos seguintes da nossa gestão Nós vamos enquadrar a data base geral num dia só Para que realmente pare com esse conflito E pare dizendo que o prefeito está dando mais para um e menos para outro Na realidade nós só estamos cumprindo com a lei Já consultamos todos os órgãos Já tem pareceres da comissão da Câmara Dos departamentos jurídicos Da prefeitura Da Câmara Municipal Que infelizmente Infelizmente Que eu tenho uma consciência pública Tenho o reconhecimento E sei o valor de cada funcionário público Que contribui com o desenvolvimento do município Jamais Se pudesse ter condições De dar um aumento maior Daria com todo prazer no mundo Eu simplesmente Estou amarrado por uma lei de responsabilidade fiscal Com relação ao IPTU Tem muita gente cheando aí Com relação ao preu valor Que está sendo aplicado do IPTU deste ano O IPTU é uma lei que já foi aprovada nas gestões passadas E que vem no reflexo agora A única coisa que o município recompôs É o que determina também É a correção do NPC Mas logicamente Quem fazer o pagamento à vista Vai ter um desconto de 10% Que vai ser muito maior Do que o repasse do aumento Então na verdade O contribuinte que pagar à vista Ele vai ter um ganho real E um ganho de pagamento De um imposto menor do que o ano passado Agora o que tem causado Outro transtorno Que às vezes as pessoas têm reclamado É em relação à taxa de iluminação pública Que está vindo Que está vindo É também de uma lei Que foi aprovada em dezembro E que logicamente O município tem que cumprir Foram leis aprovadas Que tem que se cumprir E hoje eles também estão tributando A taxa de iluminação pública Em cima de terrenos Que antigamente não se pagava Num valor conforme a metragem Que infelizmente eu tenho que cumprir Com essas determinações Então essas ações Eu quero deixar bem claro A população Que não são ações Do prefeito Neto Não há o que fazer Não tem o que fazer No momento E hoje Para se mudar isso Para se revogar isso É uma questão Muito delicada Porque perante a lei De responsabilidade fiscal A partir do momento Que você cria Uma receita No município Para você extinguir ela Você vai ter que ter Outra compensação Para poder justificar A extinção Dessa relação de receita Então são coisas Que ficaram amarradas Não sei o porquê Logicamente Porque o Neto Estava chegando E querer deixar Esse ônus político Para o atual prefeito Mas na realidade Independente de qualquer coisa Também quero justificar Que se foi feito Foi feito De uma forma técnica Acredito que se justifique Também o porquê Foi feito isso Porque se dizia Que existia um déficit Muito grande Na iluminação pública E logicamente Tem que se cobrir isso Porque senão O prefeito Acaba respondendo E logicamente Ele Com a sua responsabilidade fiscal Ele acabou Mencionando E sancionando Essa lei Em resumo Cinco primeiros meses De mandato O governo já Pegou ritmo Já embalou Não Nós estamos Extremamente tranquilos Estamos com uma equipe Extremamente competente Encontramos bons Boas pessoas No quadro também E que isso acaba facilitando E outra coisa Se você notar Dentro da equipe Que veio comigo E os que estavam Permaneceram Nós não mexemos em nada Porque se caso Mexêssemos Ia criar um jogo De xadrez Que ia acabar Trazendo um transtorno E ia acabar Travando a máquina pública O que nós tivemos A consciência De passar Nossa filosofia De trabalho De expressar A nossa maneira De trabalhar E ao mesmo tempo De ter essa harmonia Entre as pessoas Que chegaram comigo E as pessoas Que lá estavam E isso tem facilitado Para que a gente faça Uma boa forma De governar O nosso município Obrigado Obrigado Um abraço Amém Amém